Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores, vereadoras, público presente. Boa noite aos funcionários desta Casa de Lei e quem nos acompanha de casa. Parabenizar o colega Zé Pedro pela fala com relação à Casa Bebel, a rede feminina de combate ao câncer, e também a moção que entrou nesta Casa de Lei para essa mesma instituição. Então, a presidente, senhora Sirleys Andoná, todas as vezes que a Secretaria da Acessibilidade procurou esta instituição, ela foi parceira à Secretaria da Acessibilidade, onde chegam algumas demandas lá de pessoas com deficiência que necessitam de alguns equipamentos ortopédicos, assim como cama hospitalar, ela sempre de pronto nos auxiliou para que a gente pudesse dispor para essas famílias que lá nos procuravam. Enquanto lá eu estava à frente da Secretaria da Acessibilidade, e creio que da mesma maneira, da mesma forma, esta parceria e essa empatia da instituição Casa Bebel vai continuar com a Secretaria da Acessibilidade. E enquanto vereador também estarei sempre apoiando e buscando que possamos cada vez mais atender a nossa população, que é acometida dessa doença, que é o câncer. Eu, infelizmente, perdi o meu pai e a minha mãe por esta doença, e naqueles momentos difíceis a Casa Bebel também nos acolheu. Acolheu a minha família que procurou, precisou, necessitou de alguns equipamentos que eles têm lá, e nos auxiliaram muito. Para colaborar com o ex-secretário e agora vereador Cordova Neto, dizer e agradecer toda a parceria também com a Secretaria da Acessibilidade, no período que lá estivemos, tanto eu à frente da Secretaria da Acessibilidade e você à frente da Secretaria Municipal de Esporte. Nós, do Programa Paralímpico, estivemos no ano 2023 participando também do Regional Sul de Jovens e do Regional Sul de Adultos. E no Regional Sul, nós tivemos um atleta, que é o Rafael Gregório, que ficou com a terceira colocação em Curitiba. E no Parajapes também, nós tivemos a equipe de atletismo com a Petra, que conseguiu bons resultados, e a equipe de Bocha ficou com a segunda colocação em Foz do Iguaçu. E já está se preparando novamente com o apoio da Secretaria da Acessibilidade, da Secretaria Municipal de Esporte e também da Administração Municipal, para participar agora no mês de abril do Regional Sul, que vai ser na cidade de Itajaí, agora no final do mês de abril, e também para os Jogos Paradesportivos do Paraná, que vai acontecer em Londrina, no final de maio, começo de junho. Então, a gente está sempre se propondo a trabalhar para a população de União da Vitória, não só na área paradesportiva ou na área da saúde, assim como nas demais demandas que chegam até nós. E as coisas, às vezes, demoram a acontecer, a gente entende a população pela cobrança, mas não é por comodismo dos vereadores. A gente busca sempre, através do diálogo e ouvindo a população, atender da melhor maneira possível. Sabemos que temos muito trabalho ainda a ser feito nesse mandato e nessa legislatura, mas com a graça de Deus, com Deus no comando, a gente sempre vai buscar fazer o nosso melhor. Seria isso. Boa noite. Boa noite. Boa noite.